Boa notícia agora para os trabalhadores, tanto do setor privado quanto do público, porque a partir de segunda-feira começa a ser pago o abono salarial do PIS-PASEP. A Caixa Econômica Federal liberou consulta às parcelas do abono salarial, que serão pagas na segunda-feira. De acordo com o calendário, o pagamento é previsto para os nascidos em maio e junho. O lote ainda inclui trabalhadores nascidos também em janeiro, fevereiro, março e abril. Mas que não receberam o valor correspondente no primeiro e segundo lote, em razão de alguma divergência encontrada pelo Ministério do Trabalho. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Para receber o abono, o trabalhador precisa estar inscrito em um dos programas há pelo menos cinco anos, ter recebido média de até dois salários mínimos por mês de empregadores que contribuam para o PIS ou PASEP, ter trabalhado durante pelo menos 30 dias em 2021, e ter os seus dados informados pelo empregador corretamente na relação anual de informações sociais ou no e-social. Na Caixa, recebem um abono os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. Já aqueles que trabalham no setor público recebem o benefício no Banco do Brasil. Os valores variam conforme os dias trabalhados no ano base de 2021. Ao todo, serão disponibilizados mais de quatro milhões de parcelas, totalizando quatro bilhões de reais. O benefício é pago de acordo com o mês de nascimento do trabalhador da iniciativa privada. Veja o calendário dos pagamentos que ainda estão por vir. Os nascidos em maio e junho recebem a partir do dia 17 de abril. Os nascidos em julho e agosto recebem a partir do dia 15 de maio. Já os nascidos em setembro e outubro recebem a partir de 15 de junho. E os nascidos em novembro e dezembro recebem a partir do dia 17 de julho. Para consultar as informações do pagamento, como data e valor, o trabalhador pode realizar uma consulta por meio do aplicativo Caixa Trabalhador ou Caixa Tem, bem como pelo portal Cidadão.